Olha só o que que tá aqui na nossa frente, dois sucumimos, eles estão migrando pra algum outro lugar. Aqui tem dois utorraptores, tem um pequeno sucumimo também que provavelmente faz parte da família daquele sucumimo ali. Tô vendo daqui dois camarassauros também perto da doca. Bom, tá cheio de comida pra gente, ó. Eu não vou caçar aquela família de sucumimo, vou deixar quieto. Vou procurar alguma outra coisa maior pra gente se deliciar, porque eu estou sedento, como vocês podem ver ali, ó. Sedento de fome. Vamos lá então, procurar alguma coisa. Tô escutando Tiranossauro Rex, Alossauro, agora foi um Alossauro. Olha ali, ó, tem uma carcaça de Rex, mas não fui eu que caçei, então vou deixar quieto. Eu tô achando muito perigoso. Vamos procurar outra. Ali, ó, tô vendo. Vamos tentar a sorte então com um Alossauro adulto. Eu não sou aqui completamente adulto de Giganotossauro, mas não tem problema. Caraca, tô vendo um Porta daqui agora. Tá, vamos lá. Tem Tiranossauro Rex vindo na nossa direção. Mas tranquilo, vou pegar esse Alossauro aqui, ó. Dando bobeira. Ó, deu um grito ali. Eu acho que ele já sentiu a pressão. Minha volta, minha volta. Sentiu a pressão, menino. Será que aquele Rex vai querer... Ó, tá me ameaçando. Calma, cara, amigo. Eu acho que o Rex vai querer lutar. Ó, o Rex mandou um grunhido ali. Tem alguma coisa atrás da gente? Não. É a tua alo que eu quero. Olha só. O cara vai embora, velho. Vai deixar o alo. Foi, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Toma, toma, toma. Aí, vem, 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 vem. Ah, velho. Pega. Ah, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Eu ia ter que correr muito atrás dele. Olha aqui. Mandei amizade aqui pro Giga. Por favor, Giga. Vira amigo. Aí, ó, amiguinha. Olá, Marilene. Enquanto isso, o Geralt tá se deliciando. Ali da carcaça do Tiranossauro Rex. O que que é isso? Ah, um Giga ali, ó. Beleza. Olha só a galera aqui. Tá todo mundo comendo a carcaça do Rex. É a carcaça comunitária. Ó, que é isso? Camara vindo na minha direção, ó. Calma aí, Camara. Amigo, Camara. Amigo? Já começou esses Camara agressivos, né? Tá louco. Opa, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Aí, os Giganotossauros, será que vão tomar conta do território aqui? Não sei. Eu não sei, velho. Opa, com licença. Obrigado. Acabei caçando aqui um Mutinha que tava dando bobeira. Vamos comer. O outro também tá comendo ali, ó. Ó, tá vindo o cara. O Mutinha deu bobeira, né? Papou no ele. Ih, já vai acabar. Ó, acabou. Não deu nem pra comer direito. Vamos ter que caçar mais. Ah, mas tem uma carcaça ali. De repente, aquela ali, a gente consegue comer. O problema é que esses Camara-Sauros não tão deixando. Que isso? O Camara-Sauro ameaçou a gente. Ó, tem outro Gigan ali, ó. Beleza. Qual é que é aí, Camara? O que que tu vai fazer, meu? Ô, Camara, ô, Camara! Eita! Ô, louco, velho. O Camara aí, ó. Opa. Ô, esse Camara aí. O Camara me atacou. O Camara atacou o cara ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Ô, qual é que é, Camara? Qual é que é? Deu, salvei ele. Chamei a atenção do Camara pra mim. Tá tranquilo aí, Gigão Azul. Agora eu tô no comando. Ah, não. Esses Camara tão de guardião aqui. Vamos tentar caçar um deles. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos caçar, vamos caçar. Já era, já era. Aí. Ó o Camara atrás da gente, né? Ó o Camara atrás da gente. Deixa eu comer. Ah, tem uma carcassinha aqui, ó. Vamos comer ela. Beleza. E o que que será que essa carcaça é Uta? É Uta. O Camara atrás da gente ainda. Sai, Camara. Para de seguir, véi. Deixa eu comer. Alguns homens não procuram nada lógico. Amigo. O cara me expulsou da carcaça. Eu não sabia. O Camara só no carnívoro. É sempre assim. Ó, parece que a carcaça tá acessível agora. Podemos chegar e comer ela. Tem um bar aqui do nosso lado. Ok. Vamos lá, devorar. E já acabou. Caraca, acabou, meu. Uma mordida. Que isso? Ah, não. Vou ter que caçar alguma coisa. Vai ter que ser esse Baryonyx aqui. Toma. E aí, Baryonyx? Já era. Cacei. Parado, meu. Olhando pros outros, sabe? Eu vou ter que me alimentar, né? Desculpa. Ah, não. Pelo visto vai rolar pauleira aqui. Ó, vai rolar pauleira aqui. Eliminei. Beleza. O outro tentou me eliminar. Cara, sai, velho. Deixa eu comer. Eu tô com fome. Eu tenho que me alimentar. Eu sou carnívoro. É a lei da selva. Que desgraça. Caraca, deixa eu me alimentar. Deixa eu me alimentar. Vou pegar esse cara aqui, ó. Os camara tão querendo me expulsar muito, velho. Vou dar uma volta aqui. Já sei. Ó o camara perto. Ó o camara perto. Ó o camara perto aqui. Vem, camara. Vem. Vem aqui. Aí, ó. Dibrei ele. Beleza. O outro camara tá vindo muito rápido. Ih, rapaz. Ele tá vindo muito rápido. Caraca, olha ele correndo ali. Olha ele correndo. É corrido agora. É corrido. Eu fugi, eu fugi, eu fugi. Aí, eu fugi. Nossa, olha atrás. Olha atrás. Socorro. Tô sendo cercado pelo camara. Aí, consegui escapar. Consegui escapar. Caraca, velho. Olha isso. Ainda bem que eu corri. Senão ele ia conseguir me pegar. Tava no meu direito de caçar. E os cara não deixaram me alimentar. Mas, ok, né. Vamos ir pra outro lugar agora. Vou ter que abandonar a carcaça, infelizmente. Ou, senão, eu vou atrás daquele sucumimo ali, ó. Que tá vindo a nossa direção. Agora, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Toma. Deu bobeira. Ah, desculpa, sucumimo. É a lei. É a lei, amigo. É a lei. Ah. Não, ele foi pra água. Não, não vou caçar ele agora. Foi esperto. Tá bom. Foi esperto. Vou deixar ele. Estou me aproximando agora do laguinho que tem aqui na frente. Ainda bem que a gente já conhece este ambiente. Então, eu sei que é pra cá. Pelo menos, eu acho. É por aqui? Agora, eu não sei se é por aqui mesmo. Mas, eu sei que tem um lago. Eu tô escutando vários gritos. Não só de giganotossauros, mas também, principalmente, de tiranossauro rex e camarassauro. Então, já vamos nos preparar para, provavelmente, algum confronto. Ali, eu tô vendo uns gigas. Olha só. É território dos gigas agora aqui. Perfeito. Vamos tomar uma água que eu tô precisando. E é isso aí, ó. Maravilha. Tem um espinossauro gigantesco. Ainda bem que o espino é amigo dos gigas, né? Senão, eu ia ter uma tretinha básica, que uma lutinha. É verdade. Vamos só vir pra cá, ó. Quero me aproximar da galera. Vou dar uma amizade aqui. Ih, o espinossauro foi embora, velho. Ele tava aqui. O cara que sumiu, eu acho que ele foi pro meio do mato. Então, tá, né? Vamos sentar aqui com os outros gigas. Ah, não. Tá ali ele. Mas é o filhotinho, ó. Eu acho que ele era maior. Tá, pronto. Fica aqui, ó. E sentamos. Aí, tranquilo. Aproveitar que tá chovendo, então, tipo, a gente não vai ficar desidratado. Não tem problema. E o outro cara aqui tá olhando pro lado, pro outro. Por quê, velho? Gostava, menina, não, não, não. Gostava, não. Isso aí, pequenininho. Vai chegando aí. Chega na brotherage. Isso. Na calma. Mandar amizade aqui pra ele. Pronto. Ah, bem tranquilo, né? Vamos nos levantar agora. A chuva já parou. E a gente precisa caçar. Porque eu já tô ficando com fome novamente. E eu não vou me preocupar com a água aqui. Por incrível que pareça, eu não vou tomar água. Ah, então agora é milagre, hein? Aqui na frente é a doca. Então você sabe como é que é. Vocês viram, né, anteriormente? Tava cheio de animal lá. Cheio de dinossauros. Então a gente pode chegar lá e tentar mais uma vez caçar alguma coisa. Eu espero que a gente consiga. A gente vai ter que enfrentar os camarassauros só, né? E aquela galera, caso todo mundo queira atacar a gente. Mas vamos bem calminha. Tentar emboscar alguém. Olha só o bolinho de gente que tem ali. Muita gente. Inclusive os tiranossauros rex, que agora estão ocupando grande parte do território. Estão gritando um pro outro. Será que eles são hostis aos giganotossauros? Talvez. Vamos ver. Tá uma gritaria loucaça aqui. Eu vou tentar pegar um dos sucumimos. Deixa eu ver. Tem bastante sucumimo ali, ó. Tem um halo do outro lado. Já comeram a minha carcaça que eu cacei. Tá louco, velho. Aqui, ó. O Tim aqui, ó, dando bobena. Toma. Aí, pronto. Consegui eliminar. Ok, vamos comer aqui. Ninguém viu, ó. Ninguém deu bola. Ninguém viu. Ninguém notou. Amizade, amigo, amigo? Me dá uma amizade aqui. Amigo, cara. Ai, ai, ai. Lá veio o Camara de novo, velho. Não deixou nem eu dar uma mordida. Olha isso, cara. Para de perseguir, Camara. Estou ficando nervoso. Para de perseguir. Ai, que isso? O Camara. O Camara veio atrás de mim. Calma, cara. Amizade. Socorro. Socorro. O cara tá atrás de mim, velho. Tá. Desistindo. Cara, tá uma gritaria monstruosa. Pronto. Corri aqui, ó. E olha só os sucumimos lá. Gigante manada de sucumimo. Grupo gigante de sucumimo correndo ali, ó. Caralho, eu acho que a gente tá no evento aqui. É maratona, velho. Parece. O Camara acabou de expulsar o Jovellotossauro. É, galera. Não é pra brincadeira, não. Aqui, ó. O Seratinho aqui dando bobeirinha. Seratinho aqui, ó. Ó o Seratinho, ó o Seratinho. Assustou. Ih, o Tiranossauro Rex tá olhando pra mim, velho. Parece que o Meliante ficou pra trás. Toma. Aí, já era. Eliminei. Deixa eu comer de novo os Camara, velho. Os Camara não deixa eu comer. Deixa eu comer. Tô com fome. Quero me alimentar. Ai, ai, ai. Tá muito perto de mim. Olha isso. Ó, deu um pisão ali. Ok. Pode dar um pisão aí que eu não quero nem saber de ti. Por favor, Jovellotossauro, me ajudem aqui. Os Camaras estão me buscando. Só quero comer. Ah! Olha o cara aqui perto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só quero comer, cara. Me dá amizade aqui, ó. Ó, tranquilo, ó. Amigo. Aqui, ó. Só me alimentar. Aí, obrigado. Aí, ó. Foram embora. Ok. Tamo safe agora. Muito bom. Mas os caras não estavam deixando. Tá louco, cara. Que isso? Só queria comida. Em busca de comida aqui mesmo. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você gostasse, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Valeu a todos e tchau. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri